Música Boas 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 pessoal, daqui a falar foi o Drowboy Homem do 69 Sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula e vamos continuar com a nossa porcaria de aventura Que isto está-me a correr tão mal, tão mal, mas tão mal, que cheguei a meter hoje Mas pronto Como é que uns brexitos É normal é escrever no disco Epa, epa Olhem para esta classe Olhem para esta classe Classe que é nenhuma mas pronto Já puta Tchau 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 Pronto Tchau 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 Olhem ai Olhem ai que eu tenho vida Vai desafodir-se os moços Vai desafodir-se os moços Eu tenho que fazer isto com calma, tenho que fazer isto com calma, tenho que fazer isto com serenidade Porque senão isto vai dar merda como deu os outros episódios É que estas partes a partir daqui são mesmo muito chatas Onde é que eu tenho que fazer isto com calma, tenho que entrar aqui É eu tenho que fazer isto com calma, tenho que fazer isto com calma Eu tenho que fazer isto com calma, tenho que cuidar, tem que estar em calma Não esqueça Acho que vem ai é o tanque Se o tanque vier ai está tudo lixado Não quero conduzir Quero matar Não esqueça Eu vou queimar aqui muito tempo mesmo Hum Hum Sim Este gaste é uma boa inteligência artificial Que incrível é esse Que incrível é esse Pronto 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 Agora esta parte Lá para cima meu é que vai ser Muito mas muito complicado Mesmo É que eu não sei como é que eu vou fazer isto Estou a ser sincero Aquele agora vai mover O tanque Era fixe Era que aqui houvesse Sei lá um elevador Para eu ir até lá acima Mas tipo não há nada Para que é que ia apanhar um elf pack? Eu não queria apanhar um elf pack Olha agora eu tenho que apanhar como lixo Para que ela vai Não há animação Vão 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 E aí Isto é complicado Isto vai ser bastante complicado esta parte eu vou ter que fazer isto com muita calma E aí E aí E aí E aí E aí Pronto E aí E aí Sobe 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 moço Sobe moço Sobe moço E aí Eu não vejo um corno meu, nem sei se estou bem, se estou mal, não sei onde é que estou, sequer. Outra em frente! E agora anda toda a guerra Está quieto Vou ter que jogar muito à defensiva mesmo Onde é um rocuteiro humano? Um ou dois meu Chique Isto vai ser bravo Isto vai ser muito bravo Será que apanhou o outro? Tinha os rocates Era fixe que eu tivesse apanhado o gajo Ai que mal havia Está aqui Não 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 Não, 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 com o Rocket não, com o Rocket é que não Não, 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 não... Agora bem, acho que já está, não está O pior agora é sair daqui para fora As tunnels are por baixo Eu encontrei a Pillar de Autumn. Ela colocou 1,200 quilômetros de volta de spin. Lá de energia de energia mostra que ela reacção de fusão de fusão ainda está empolgada. Os sistemas no Pillar de Autumn têm desfazes que eu não posso mais sobreviver sem autorização do Capitão. Precisamos encontrar ele, ou seus implantes, para iniciar a fusão de fusão de fusão. Um target remaining. Vamos cuidar da finalidade de fluxo de energia. O que é que eu posso fazer por ti? O que é que eu posso fazer por ti? Ah... O túnel está conduzindo a cesta de canyão. A última generação de fluxo de fusão que precisamos destruir está por lá. Chega, menina! Mais moça! É uma arma bem suicida, já. Já estou muito suicida! Não é que tudo com rockets ou caraças? Que medo meu! Eu não tenho mais balas de caçadeira. Eu vou a pé? Não tenho outra maneira. Ah, está ali um Benji. Benji não é um Gostiço mesmo. Estou sempre a confundir os veículos. Bem gostava de um checkpoint que era para ver se isto acalmava. Veio se acabava o vídeo. Checkpoint. Pronto. E pronto pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Para o próximo episódio nós vamos ver o que vai acontecer. A série de alo também não está muito longe de acabar. E pronto pessoal. Desculpa lá se estive um bocadinho caladinho. Mas pronto. Estou muito concentrado que isto agora não é para brincadeiras. E pronto pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram. Mente o gosto e subscrevam. Se vocês não gostaram. E não subscrevam. Lá está aí as coisas e essas coisas todas. Que isso é a parte de Cesar. E se vocês adoraram. Adicione aos favoritos. E partilha nas vossas redes sociais. Opa. Espero que tenham gostado. A próxima a mais. Isso é uma nada para transmitir. Hasta pessoal. Fui. Tchau.